Fala, nerdaiada! Bem-vindos ao Top 11 Nerdaiada, a lista onde nós damos um passo a mais que todas as outras. Nesse novo programa, estaremos sempre selecionando 11 itens de um tópico em especial que nós gostaríamos muito de debater. Alguma coisa que não tenha sido feita ainda, alguma lista interessante que traga conteúdo de novo para vocês. E aproveitando o lançamento de Animais Fantásticos e Onde Habitam, esse mesmo, o filme do Harry Potter e os Bichos. Para quem não conhece o novo lançamento, o filme se passa 70 anos antes dos filmes de Harry Potter e contará a história de Newt Scamander, um magizoologista, uma espécie de biólogo do mundo bruxo. O título do filme vem de um livro de dentro do universo de Harry Potter, escrito pelo próprio Scamander e que funciona como um catálogo de animais. É um livro didático da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Nós, como os fãs da saga Harry Potter, escolhemos 11 histórias que a gente gostaria de ver adaptadas para o cinema. Uma coisa é fato, o universo de Harry Potter está recheado de histórias e personagens criados com riqueza de detalhes pela autora que ainda não foram explorados nem nos filmes e nem nos livros. A lista não está em nenhuma ordem de qualidade ou importância. São apenas 11 histórias que nós achamos que realmente mereciam ser transformadas em filme. Para aqueles que ainda não leram todos os livros nem viram todos os filmes, essa lista pode conter alguns histórias. Se você não se importa com isso, vá em frente. Se não, mal feito feito. Dumbledore é um dos personagens mais fascinantes da saga de Harry Potter e a história de sua vida tem conteúdo mais do que o suficiente para render uma adaptação riquíssima. Isso nos deixa com uma história importantíssima para a saga esperando para ser adaptada aos cinemas. Um filme contendo a morte da irmã de Dumbledore, a rivalidade com seu irmão e o início de sua relação com o mago do mal Grindelwald seria um prato cheio para os fãs. Hogwarts foi fundada por volta de 993 d.C. por dois bruxos, Goddard Gryffindor e Salazar Slytherin, e duas bruxas, Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw. Além de mostrar a história deles e o relacionamento entre os fundadores, essa adaptação seria interessante por mostrar as áreas do castelo e como elas foram projetadas e construídas, tendo em vista que esses detalhes não foram muito especificados nos livros e nos filmes. Ligado à fundação de Hogwarts, essa adaptação também poderia mostrar a criação do Torneio Tribruxo e a sua primeira edição, com as outras duas escolas de magia, Dunstrands e Bobatons. Inclusive, a questão de várias mortes ocorrerem dentro do torneio poderiam ser exploradas e todas as dificuldades passadas pelos alunos naquela época. Em relação às escolas de magia, também temos a escola Castelo Bruxo, que é a escola brasileira de magia e que atende todos os alunos da América do Sul. E ela é descrita como um castelo espetacular, localizada sobre uma pedra gigante dourada e protegida pelo caipora. A escola Castelo Bruxo é uma escola especializada em magizoologia e provavelmente pode ser citada nas adaptações que vão seguir de animais fantásticos e onde habitam. Para quem não sabe, fantasmas são espíritos de pessoas que já faleceram e têm medo da morte. Ou seja, eles optam ficar vagando por aí sendo fantasmas. Um exemplo disso nos filmes que você pode ver é o Nick sem cabeça, a morta que geme e o Barão Sangrento. Apesar de terem papel importante, os fantasmas foram muito cortados durante os filmes. Um exemplo disso que vocês podem ver é no filme da Câmara Secreta, sobre quem conta a história da Câmara Secreta para Harry. Eles tinham um único professor que era fantasma, que era o professor Beans. Nos filmes, a adaptação foi feita de uma forma cortada. O professor Beans não aparece. E no lugar dele, quem conta a história da Câmara Secreta para o Harry é a professora Minerva. Seria interessante uma adaptação sobre eles para mostrar como foi a história deles, por que eles morreram, como eles morreram e por que eles optaram por ficar vagando por Hogwarts. Olivaras, na história, é conhecido como proprietário de uma loja de varinhas em Londres. Também é reconhecido mundialmente como o melhor fabricante de varinhas. Um pouco antes da Guerra Bruxa, que se passa nos últimos livros da saga, Olivaras, ele é raptado pelo Lord Voldemort e mantido durante dois anos na Torre da Moção Malfoy para passar informações sobre as varinhas gêmeas, que são a varinha de Lord Voldemort e de Harry Potter, e também sobre a varinha das varinhas, que no filme está em posse de Dumbledore. Sinto que a lealdade dela mudou. O senhor fala de varinhas como se tivessem sentimentos. Ou pudessem pensar. A varinha escolhe o seu bruxo, senhor Potter. Por isso, achamos interessante trabalhar a sua história, como ele chegou aonde ele está, por que esta importância dele, e onde ele aprendeu tudo o que ele sabe da produção das varinhas, já que ele é o maior especialista. Para ajudar o seu amigo Remo Lupin, que era um lobisomem e não conseguia se controlar quando se transformava, Tiago Potter, Sirius Black e Pedro Pettigrew se tornaram Animagos, que são bruxos que conseguem se transformar em animais sem a ajuda de varinhas. Tiago se transformava em um servo, Pedro em um rato e Sirius em um cachorro. Lembrando que para ser um Animago você precisava ser registrado no Ministério da Magia, e eles fizeram isso clandestinamente. Os quatro amigos, que eram conhecidos como os Marotos, criaram o Mapa do Maroto, um mapa mágico em que você pode ver todo o mundo que está em Hogwarts naquele exato momento, onde eles estão, e cada uma de suas passagens secretas. Na mesma época, também estudava em Hogwarts Severo Snape, um bruxo mestiço, filho de mãe trouxa, com pai trouxa, que desde criança tinha uma amizade muito forte com Lillian Evans, uma bruxa nascida de pais trouxas. Desde sempre, Snape foi apaixonado por Lillian, mas ela só o via como um amigo. A amizade dos dois sofreu um baque muito grande assim que eles entraram em Hogwarts, pois ele foi selecionado para a casa da Sonserina e ela para a Grifinória. Ao longo dos anos, a coisa só foi piorando, com Snape cada vez mais sendo atraído pelas artes das trevas e Lillian começando a namorar com Tiago, que fazia bullying junto com os amigos em Snape, o chamando até de ranhoso por causa de seu nariz. Mais tarde, Snape acabou se tornando um comissal da morte, participando das guerras bruxas e sendo uma parte fundamental da história de Harry Potter. A adaptação da criação do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia pode trazer uma nova roupagem para o universo cinematográfico da série, trazendo uma abordagem mais séria e um contexto histórico mais localizado ao universo trouxa. A trama do filme seria mais bruta, se aproveitando do crescente medo dos trouxas em relação aos bruxos em 1600, incorporando-se na forma da Santa Inquisição e da caça às bruxas. Personagens marcantes da época podem ser desenvolvidos nessa adaptação, inclusive sendo colocados como protagonistas, como a bruxa Wendelin a Esquisita, que foi julgada e queimada durante a caça às bruxas e que serviu como um dos estopins para a criação do Estatuto. O filme ainda pode tratar da criação do Ministério da Magia, que ocorreu na mesma época da criação do Estatuto, no intuito de proteger a comunidade bruxa dos ataques dos trouxas. Por fim, o próprio relacionamento entre o Ministério e trouxa-chave pode ser mostrado nessa adaptação, a fim de mostrar o relacionamento em que esses dois mundos têm, como acontece no sexto livro da franquia, onde mostra conversas do primeiro-ministro da Inglaterra. Nos livros, fomos apresentados a questões sociais metaforizadas pelos elfos domésticos. Um exemplo disso é a Elfa Wink, que servia à família Crouch, e durante os acontecimentos do livro, ela é abandonada por essa família, gerando assim um quadro de depressão e com isso também um vício em cerveja amanteigada. Seria interessante a gente ter uma adaptação que contasse a vida dos elfos para explicar mais toda a história por trás deles. Seria importante mostrar também o movimento social criado pela Hermione por volta do quinto livro, chamado Fale, que é o Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos. No universo Harry Potter, existe o livro infantil, chamado Contos de Bidelbar. No último livro e no último filme da saga, se mostram esses contos através do conto dos três irmãos, que ajuda Harry, Hermione e Rony a resolver uma parte da questão das relíquias da morte, escrito pela própria J.K. Rowling. Foram lançados apenas sete volumes, leiloados no mundo inteiro, onde todo o dinheiro arrecadado foi doado para uma instituição de caridade chamada Children's High Level Group. O livro é formado por cinco contos. O Bruxo e o Caldeirão Satitante, A Fonte da Sorte, O Coração Peludo do Mago, Babit e a Coelha, e O Conto dos Três Irmãos. Sendo alguns títulos apenas mencionados levemente, e o último, O Conto dos Três Irmãos, foi o que teve grande importância na saga. A ideia é transformar os cinco contos de Bidel Barlow em curta-metragens, utilizando a mesma tecnologia que foi feita para os três irmãos no último filme de Harry Potter. Assim como Animais Fantásticos e Onde Habitam, Quadribol Através dos Séculos é um dos livros didáticos que Harry Potter e seus amigos têm que ler na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O livro detalha a evolução e as regras do Quadribol, o esporte principal dos bruxos, e sua adaptação poderia ocorrer de duas formas. Num foco mais histórico, ele pode funcionar como um filme de esporte, mostrando como surgiu o Quadribol, como os bruxos tiveram dificuldade em adotá-lo e como ele se espalhou pelo mundo. Uma outra opção seria fazer um filme em estilo coletânea, mostrando os melhores momentos de grandes jogadores do esporte. Além disso, o Quadribol é mostrado como um esporte que tem diversas peculiaridades ao redor do mundo. E isso poderia ser mostrado em um filme, como o intenso treinamento dos jogadores da Escola Japonesa de Mahoto Koro. Nela, os jogadores treinam em alto mar, desviando de aviões no meio do jogo. Outro exemplo é Kodovs Torres, uma escola no norte da Europa que utiliza troncos de madeira ao invés de vassouros para jogar, tudo num estilo muito mais rústico e agressivo. Sendo nos personagens que mais evoluiu durante toda a série, Neville passa do olhar de criança boba para um dos personagens mais essenciais durante a finalização da saga. Neville, desde pequeno, foi criado com sua avó, devido a seus pais, que eram aurores depois de um ataque pelos comensais da morte, serem internados no hospital psiquiátrico Santos Mungus. Devido à infância sofrida pela falta dos pais, Neville ainda sofre com a suspeita de que ele poderia ter sido eleito no lugar do Harry, devido às coincidências que existem entre ele e Harry na profecia. A Criança Amortiçoada é uma peça de teatro produzida por Jack Trump e dirigida por John Tiffany. A peça que foi dividida em duas partes foi declarada uma continuação oficial da saga de Harry Potter. A história se passa 19 anos depois, mostrando como ficou o futuro dos nossos heróis e também de seus filhos. O roteiro da peça foi adaptado para um livro recentemente lançado no Brasil. Entretanto, a peça apenas foi lançada em Londres. Por isso, seria de interesse maior que ela fosse adaptada para os telones. E é isso, galera! Esse foi o Top 11 Nerdaiado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, assinem o canal. Se não gostaram, a vada que é dada! Hogwarts foi fundada por volta de 993 d.C. por dois bruxos, Godricry Gryffindor e Salazar Sonserina... Sonserina não! Sonserina não! Não! Tchau.